Sabia que diz Sabia que diz Sabia que diz Que diz Sabia que diz Olá, o que é? Olá pessoal Eu sou o Skeleton Fábio E eu sou o Coração Karina Hoje iremos falar com vocês Sobre o corpo humano Mas primeiro Não esquece de nos seguir no Instagram Inclusive postamos no ArrobaSamearKids Algumas curiosidades incríveis Sobre o corpo humano Isso aí, vocês irão amar Eu estou seguro disso Mas antes de qualquer curiosidade Our friends at home Need to learn a little bit about Human body Realmente Não dá pra falarmos das curiosidades Sem antes explicar Para os nossos amiguinhos de casa Como funciona o corpo humano That will be awesome So, let's learn Vamos aprender Have you ever thought about everything that composes our body? Nosso corpo é composto por várias coisas Sim, nosso corpo é como uma máquina Que funciona graças a todas as partezinhas Que estão trabalhando dentro dele And they are much more than we think Tem muita coisa aqui dentro Uma pessoa adulta, por exemplo Chega a ter 206 ossos A lot of bones E além dos ossos Ainda existem os órgãos Nervos Músculos E muitas outras coisas Que juntas Trabalham pra manter O nosso corpo Funcionando direitinho But If you want to understand How our body works We can start dividing it Into three parts In these parts principais E essas partes são Cabeça Head Tronco Trunk E os membros Lins A nossa cabeça É onde fica O nosso rosto Com os nossos olhos Boca Nariz E orelhas Our eyes Mouth Nose Ears Are on the outside of our head Do lado de fora Mas ainda tem muita coisa do lado de dentro Na nossa cabeça também fica O crânio The skull O osso mais duro do corpo Yeah Because it keeps a really important organ Ele guarda um órgão muito importante Our brain O nosso cérebro Que nos faz pensar Guarda as nossas memórias E controla todo o nosso corpo E na escola, como foi? Que papo furado Cansei Agora é você O quê? Tá bom É... Foi até legal Now let's go to the trunk O tronco Começa aqui no pescoço Nosso tronco Temos o pescoço Neck O tórax Chest E a barriga Belly E é o tronco Que guarda A maior parte Dos nossos órgãos For example O coração The heart Os pulmões The lungs Os rins The kidneys E o fígado The liver Cada um com diferentes funções especiais E caso vocês estejam gostando de saber sobre os órgãos Tem muito mais sobre eles lá no nosso Instagram ArrobaSameiKids Oh yeah We explained lots of cool things about our organs Não deixem de conferir Vocês verão várias coisas bem legais sobre eles Bom, agora voltando para as partes do nosso corpo Ainda tem alguma coisa faltando That's right Let's not forget about the limbs Exatamente Os membros E eles não são nada mais, nada menos Do que as partes do corpo Que nos ajudam a movimentar A andar E a brincar Like our arms Nossos braços Hands Nossas mãos Legs As pernas Feet Pés And thighs Coxas Coxas Viram só quantas coisas? Yeah We are composed of so many things And that's very beautiful É muito lindo mesmo E agora que nós aprendemos tudo isso O que acham de pegarmos todas essas partes super legais do nosso corpo E as colocarmos para dançar What a great idea Let's shake our skeletons É hora de sacudir os esqueletos com o Singuishá Cante e brilhe Vamos dançar com o corpo humano 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 É na cabeça Que a gente bota o chabel Com a cabeça Que a gente faz o sim Com a cabeça Balança pra redel E pra fazer um não a gente faz assim E o pescoço Vira para o lado Vira para o outro Com as mãozinhas Palmas para o lado Palmas para o outro Pra comer de montão Tão, 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 tão Abri o bocão Pra comer de montão Tão, 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 tão Abri o bocão E os ouvidos Sempre prontos pra ouvir Os olhinhos Fecham quando eu vou dormir E o nariz Sente o cheiro de chulé Vem de baixo Lá do pé Vamos dançar com o corpo humano Vamos dançar com o corpo humano Vamos dançar com o corpo humano É na cabeça A gente bota o chabel Com a cabeça Que a gente faz o sim Com a cabeça Balança pra redel E pra fazer um não a gente faz assim E o pescoço Vira para o lado Vira para o outro E as mãozinhas Palmas para um lado Palmas para o outro Pra comer de montão Tão, 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 tão Abri o bocão Pra comer de montão Tão, 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 tão Abri o bocão E os ouvidos Sempre prontos pra ouvir Os olhinhos Fecham quando eu vou dormir E o nariz Sente o cheiro de chulé Vem de baixo Lá do pé Vamos dançar com o corpo humano Vamos dançar com o corpo humano Que legal, Maíra! Muito obrigado! Eu adorei essa música! Viram só quanta coisa legal Que nós podemos fazer com o corpo! Sim, eu também gostei muito! Eu realmente gosto Except for that part About the stinky feet Você não gostou Daquela parte De cheirar o chulé? Mas está aí Uma função bem legal Do nosso corpo To smell A stinky feet Cheirar chulé? Não, chulé não! Vamos pro próximo quadro Que lá eu te explico Ok Então, é hora Para o Você sabia? Você sabia que o nosso nariz Consegue reconhecer Um trilhão de cheiros diferentes? A trilha? Sim E é graças a essa capacidade Que nós temos De reconhecer Esses diferentes aromas Que conseguimos sentir o cheiro de algo E saber exatamente o que é I didn't know that It's really useful Bom, eu também sei uma coisa muito legal Sobre o corpo humano Did you know that Seventy percent of our body Is water? Setenta por cento do nosso corpo É água Nossa, que demais! Aliás Você sabia Que os nossos dentes São tão fortes Quanto os de um tubarão? It's true That's why we can chew hard things Por isso conseguimos mastigar coisas duras Mas tomando todos os cuidados Para não se machucar Tá certíssimo Agora eu vou te contar Outra coisa muito curiosa Sabia que os nossos olhos Piscam cerca de vinte vezes por minuto? E nós nem percebemos I knew that And talking about eyes Did you know that There are some things That our eyes can't see? Sim Tem muitas coisas Que os nossos olhos Não podem ver Como as bactérias E os vírus Yes You're right And do you know something else Our eyes can't see? Os nossos olhos Não podem ver Nosso corpo brilhar That's interesting Isn't it? Como assim brilhar? Well The truth is that Our body Releases A very soft light Uma luz bem fraquinha Como se nós Brilhássemos no escuro Mas Ela é fraca demais Para nós enxergarmos Nossa Que coisa legal Adorei saber disso Ah Vou te contar Uma coisa Que você vai achar Muito legal Sabia que tem Um órgão No nosso corpo Que pode chegar A medir Sete metros De comprimento Really? Which one? O intestino delgado Ele absorve os nutrientes Dos nossos alimentos E fica enroladinho Aqui na nossa barriga Por isso Não percebemos Que ele é tão grande assim Oh my god That's interesting Because in English Ele é chamado de Small intestine By the way Is it the biggest organ Of our body? Não Na verdade O maior órgão Do nosso corpo É a pele Is our skin An organ? I didn't know that It doesn't look Like an organ Verdade Ela é bem diferente Dos outros órgãos And talking about How organs look Alguns órgãos Não são exatamente Como são desenhados Did you know that The heart Isn't exactly The way We draw it? O coração É um exemplo Ele não tem Aquele formato Que nós Costumamos desenhar O que? Do que você Tá falando? Well Instead of telling you I'm gonna show you Na verdade A Ju Vai nos mostrar It's time for Make and play Que brinque Hello Samyar Kids Eu sou a Ju And today We are going to create A real heart Um coração De verdade E os materiais Que vocês irão precisar São Massinha de modelar Play-doh E as cores Que eu escolhi Foram Pra fazer o coração Vermelho Red E pra fazer as atéreas Que são uma partezinha Do nosso coração Eu escolhi Azul Blue E rosa Pink Então separem Todo o material E let's get started Vem, vem, vem Eu vou começar Usando a massinha vermelha Red Pra fazer o coração Vou amassar ela bem Pra deixar bem molinha E aí vou começar a fazer Um formato de morango Strawberry Então a parte de cima Um pouquinho maior E ela vai ficando Cada vez mais fina Agora com a massinha rosa Pink Eu vou amassar ela E dividir na metade Em duas Vou separar pra depois Fazer a mesma coisa Com o azul Vou amassar ela um pouquinho E aí vou separar Em duas também Prontinho Agora nós já temos O coração Duas bolinhas rosas E duas azuis Vamos começar com um azul E a gente vai fazer Um rolinho Deixar ele bem grosso E aí colocar o dedo No meio Pra poder ficar um buraco E a gente vai começar A entortar ele um pouquinho Desse jeito Agora a mesma coisa Com a outra bolinha azul A gente vai fazer um rolinho Colocar o dedo No meio dele Pra fazer o buraco Só que a gente não vai entortar Vai deixar ele reto Agora com a rosa Com o primeiro Nós devemos fazer a mesma coisa Fazer o rolinho Colocar o dedo no meio E deixar ele retinho Também a gente não vai entortar Com a outra bolinha rosa A gente vai dividir ela Em duas E vamos fazer Outro rolinho Menor Dessa vez a gente Só vai entortar Sem colocar o dedo dentro Tá bom? E vamos fazer isso De novo Então fazer o rolinho E dar uma entortadinha Sem colocar o dedo dentro E agora é só A gente juntar tudo Vamos pegar o coração E a primeira artéria E pra gente conseguir juntar É necessário ficar Meio que misturando As duas massinhas Então mistura a massinha Da artéria Com a massinha Do coração Então sobe um pouquinho Daqui Desce um pouquinho Dali Vai fazendo dessa maneira Pra grudar tudo Tá bom? E prontinho Gente Então esse foi O nosso coração O nosso heart Eu espero muito Que vocês tenham gostado E que tenham aprendido Como é que é o formato De verdade De um coração Vejo vocês no próximo programa XOXO And bye bye How wonderful Sobre o corpo humano Para a galerinha de casa Será que eles vão acertar? I bet they will So let's test our knowledge Of body parts With the Exercise your brain Treze e seu cérebro Então vamos começar Qual parte do corpo É essa? Alternative A Feet B Eyes And C Legs Vamos pensando Hein galerinha Já sabem Alternativa correta É Alternativa A Pés Our feet Our feet are very important Because they take us anywhere Eles nos levam Para qualquer lugar Isso mesmo Agora vamos para a próxima Qual parte do corpo É essa? Alternative A Ears B Legs And C Nose Vamos pensar Think Se você disse Alternativa C Nariz Você está certíssimo Our nose Makes us feel All the smells Sentimos todos os cheiros Através do nosso nariz Perfeito Fábio Agora Qual parte do corpo É essa? Alternative A Arms B Feet And C Eyes Vamos pensar Galerinha E aí Fábio? Alternativa Correta É a alternativa C Os olhos Os olhos Are one of the most beautiful parts We have in our body And through them We can see the world E através dos nossos olhos Conseguimos enxergar o mundo Amei essa explicação Mas vamos para a próxima Qual parte do corpo É essa? Alternative A Legs B Arms And C Ears Pensando Think about it guys Come on Se você disse Alternativa B Os braços Você acertou The arms Are our friends They hold everything we need And give us strength Usamos os braços Para segurar tudo o que precisamos E eles nos dão Força Isso mesmo Próximo Qual parte do corpo É essa? Alternative A Ears B Feet And C Legs A alternativa correta É Alternativa A Orelhas The ears Have a very important function Making us able to hear the sounds Perfeito Se não fosse pelos nossos ouvidos Não poderíamos ouvir vários sons E agora vamos para o último Qual parte do corpo É essa? Alternative A Arms B Legs And C Eyes Hum, acho que essa tá fácil, hein? Hum? Se você disse Alternativa B Pernas Você acertou Legs are super fast And they support the weight of our body Corremos E sustentamos o peso do nosso corpo Através das nossas pernas Incrível, Fábio Essas partes do corpo são bem divertidas, né? Totally Now, let me see if you really learned them Será que você aprendeu? Touch your nose Calma, calma Isso é coisa para o nosso próximo quadro Ok I almost forgot So, it's time for Let's Play Vamos brincar Essa brincadeira O pessoal de casa pode participar também Então levanta aí De onde você está E vem brincar conosco Let's Play The famous Simon Says No Brasil Chamamos essa brincadeira De o mestre mandou Ela funciona assim Eu irei dizer Simon Says E tocar Alguma parte do corpo Ok? Sim E vocês precisam tocar Essa parte do corpo Então vamos começar Alright Simon Says Touch your nose Toca o nariz Simon Says Touch your belly Toca a barriga Simon Says Touch your feet Toca os pés Simon Says Touch your mouth Toca a boca Simon Says Touch your head Toca a cabeça Simon Says Touch your ears Toca a orelha Simon Says Touch your mouth Toca a boca Simon Says Touch your eyes Toca o olho Simon Says Touch your arms Toca o braço Simon Says Toca o coração Não me toca Foi bem divertido mesmo E essa brincadeira Me fez lembrar de uma música Sabe qual é? Eu sei a música É essa mesmo Agora mais rápido Mais rápido Muito bem Muito bem Você vê que há muitas partes de corpo Realmente temos muitas partes No nosso corpo E precisamos cuidar de cada uma delas Yeah, let's see if the guys at home Know the right way To take care of their bodies Excelente ideia Pessoal, agora iremos testar O conhecimento de vocês Iremos ver Se vocês realmente sabem cuidar De si mesmos So now we are going to Think and answer Pense e responda Alright kids Let's get to it When it's cold What do you have to do? O que vocês precisam fazer Quando estiver frio? Alternative A Enjoy a delicious ice cream Aproveitar para tomar um delicioso sorvete Alternativa B Colocar uma roupa bem quentinha Alternativa correta É a alternativa B É muito importante Que a gente não saia Com pouca roupa no frio We may get a cold Hot E agora? O que é importante Fazer para a nossa saúde? Alternativa A Practice sports Praticar esportes Alternativa B Ficar só em casa Jogando videogame The correct alternative Is A Quando praticamos esportes Nosso corpo fica mais saudável O que é bom para a nossa saúde Next one Which do we have to do As soon as we get home? O que precisamos fazer Quando chegarmos em casa? Alternativa A Lay in bed Deitar na cama Alternativa B Tomar um banho Alternativa B Is the correct Sempre Ao chegar em casa É importante Tomar banho Porque assim Ficamos mais limpos E não contaminamos A casa Perfect Let's go to The last one O que mais Devemos comer Alternativa A A lot of fruits and vegetables Pois as frutas e vegetais São muito importantes Para a nossa saúde Alternativa B Comer muitos doces The correct alternative Is A Alimentos saudáveis São muito importantes Para a nossa saúde They made us strong Se alimentar bem É essencial Para a nossa saúde That's extremely important Mas existem Muitas outras coisas Que são importantes Para cuidar Do nosso corpo Será que os nossos Amiguinhos de casa Estão se cuidando Direitinho? Vamos descobrir Isso agora Because it's time for Messages From the bottom Of the heart Mensagens do coração Olá, eu sou minha kid Meu nome é Joaquim I eat food Bye bye É que deu, é que deu Olá, eu sou minha kid Olá, eu sou minha kid Meu nome é Milo E eu sou Giovana I wash my hands Before I eat my meals And I take a shower Every day To take care Of my body I eat With food And salad Bye 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 XOXO Hi, my name is Luísa Hello, some of your kids My name is Luís Felipe My name is Daniel I practice sports Eat half food And sleep To take care Of my body I wash my hands I wash my hands Before I eat my meals And I take a shower Every day Bye bye XOXO Hi, my name is Luísa I dance ballet I eat fruits XOXO Hello, some of your kids My name is Miguel I eat fruits I sleep a lot Goodbye XOXO Hi, some of your kids My name is Rafael I practice sports Eat healthy foods And sleep Eight hours a day To take care Of my body Bye bye Hi, some of your kids My name is Rafael I wash my hands Before I eat my meals And I take a shower Every day To take care Of my body Bye bye Hi, some of your kids I'm Tiago I eat fruits And bread Esports Bye bye Hello Samia Kids Oi Kids My name is Valentina Falou Na minha Aparecida I like esports Falou Porque esports And drink water Bye 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 Say a call Hello, Samia Kids My name is Davi Eu pratico alguns esports Tomo algumas frutas Bye bye Hi, Samia Kids My name is Marcela I practice sports And drink water Bye bye XOXO Hi, Samia Kids My name is Duda And I wash my hands And eat fruits Bye bye XOXO Hello, Samia Kids And my name is Tainas I practice sports Eat fruit And drink water Bye bye XOXO Ah, nossos alunos são tão inteligentes Né, Fábio? Yeah, they really know the importance of a healthy body Verdade, eles sabem direitinho como cuidar do corpo Karina Do you know another thing that is really important to our health? Não Que outra coisa é muito importante para a nossa saúde? Meditation Sério? Meditar faz bem para o nosso corpo? You bet Meditation helps us to balance our mind and body Ela nos ajuda a equilibrar nossa mente e nosso corpo Por isso ela é essencial Uau, eu não sabia disso E como se medita? Oh, that's a good question Vamos aprender isso no nosso próximo quadro Relax and meditate Relaxar e meditar Bom dia, pessoal Paz e bem Eu voltei aqui para o Samia Kids Eu estava com muita saudade de poder encontrar vocês Para o nosso momento de meditação E nosso momento de meditação hoje é pensando no corpo humano Por isso que eu estou de pé Porque o corpo humano realmente pode muitas coisas Então eu quero convidar vocês a fazerem esse momento de meditação De relaxamento Um momento para a gente pensar e para a gente sentir melhor o nosso próprio corpo O nosso corpo nos acompanha na nossa vida, em tudo que a gente faz E às vezes a gente não dá a ele a devida importância Então esse momento de meditação também é um momento para a gente dar importância para o nosso corpo Então nós vamos fazer essa meditação em pé Sentindo o nosso corpo Mexendo as nossas pernas Mexendo os nossos braços Vamos respirando Respirando E soltando Vocês vão aí porque eu tenho que falar e fazer ao mesmo tempo E às vezes não fica tão fácil Respira Segura Solta Mais uma vez Respira Segurou Soltou Vamos mais uma vez Respirando Segurando Soltando Essa respiração que a gente faz Faz a gente sentir melhor o nosso corpo E aí a gente percebe que de repente a gente está meio torto A gente percebe que nós estamos em posições que não são muito confortáveis Por isso a gente abre um pouquinho as pernas Para que o nosso corpo fique de forma correta E essa meditação ajuda a gente a pensar De como que o ar que entra no nosso corpo todos os dias E a gente faz isso sem pensar A gente faz isso de forma automática Nós vamos sentindo e vamos entendendo como nós estamos respirando E geralmente a gente respira muito mal Porque como a gente não precisa pensar para poder respirar Muitas vezes a gente acaba respirando de forma errada Então nós vamos focar mais uma vez na respiração Respirando Segurando Soltando Vamos três vezes Mais uma vez então Respira Segura E solta Uma última vez pessoal Respirando Segura Soltando Todos os dias nós podemos fazer isso Antes de dormir Ou então ao acordar Sabe quando tem aquela prova difícil? Nós podemos fazer esse exercício Para que o nosso cérebro Possa funcionar de uma forma melhor De uma forma mais clara De uma forma mais tranquila Pessoal eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes Aqui no Samyakides Para meditarmos e relaxarmos Paz e bem Eu também estou muito mais relaxada Está aí um hábito que eu acho que eu vou manter Me too Karina Claro que sua barriga está roncando Porque já está quase na hora do almoço I really want slices of Você quer um pedaço do que? Uma fatia do que? Fábio? Slices of tomato In my salad Of course Acho bom mesmo Hey kids Thanks so much for this show But now I really have to go Pessoal Mais uma vez Foi super divertido Encontrar vocês Aqui no Samyakides Muito obrigada Pela presença Bye bye everybody And don't forget to follow us On Instagram Tchau tchau pessoal Wow I'm really starving Será que eu já posso ir almoçar? Ai Fábio Só você Ah não tenho culpa né It's lunch time And I'm hungry Nossa pior que eu estou com fome também Eu comeria várias coisas agora Principalmente comidas saudáveis Me too Quero que meu corpo seja sempre saudável So let's eat Blubbers Hey how's it going Hey Samyakides Olá pessoal Tinha que falar Have you ever thought about everything that composes Quer tomar uma água? How our body works We can start dividing it to three parts It keeps really important organ Tem muita coisa aqui dentro Uma pessoa adulta Que funciona Ai ai Dei uma desequilibrada monstra Isn't it the biggest organ of our body? Não Tá errado Coisa muito legal pra falar sobre o corpo humano Vocês sabiam não Eu saí dali Bora Fábio Que tal Deu branco Eu olhei Normal Deu branco Qual parte do corpo é essa? Eles nos levam para qualquer... E você, nariz... Making us able to hear the sound Nossos ouvidos Não poderíamos Making us able to hear Making us able to hear the sound Ativa correta é Simon Says No Brasil Ixi, viajou aqui Ok Alright guys Let's get Alternativa B Alternativa A Quando praticamos esportes Engasguei Com a saliva Alternativa B Se alimentar bem É essencial para a nossa saúde That's exactly Saboroso Continua Se cuidando direitinho Vamos descobrir isso agora Me too, Karina Well Tamo Saúde Que tal Se cuidar No to Se cuidar Se cuidar Deu branco Se cuidar O que é isso?